vamos lá maltinha primeiro jogo do dia boa vista com o orçamento a 100% se vender um jogador a X fico com esse X valor disponível para comprar jogador sim exatamente mediante a porcentagem é o que fica disponível depois no orçamento exatamente imagina que vendes um jogador ainda fora do mercado imagina que olha vou vender agora um jogador repararam ali que eu tinha 17 milhões e fiquei com 11 porquê? por causa da compra do Núñez apesar do jogador ainda não ter entrado e já me descontou no orçamento porquê? porque em janeiro aquele valor vai sair não saiu ainda mas vai sair em janeiro e o jogo sabe olha Shingolani Van der Heide olha o Walker bora ai contra-ataque para eles e ainda corta o Steffens este Jankovic é o meu jogador está a jogar a ponta de lança Zeljko Jankovic é o meu a minha botoneirazinha é bom vê-lo vê-lo a titular é muito bom ei que espalhafato é mesmo Portugal foda-se isso é outra coisa malta isso é outra coisa e por acaso quem viu ontem o Famalicão Marítimo viu o Artem estar no amarelo ao guarda-redes do Marítimo e eu concordo com aquele amarelo eu concordo com aquele amarelo ah todo ficou impago então os comentadores estão a ver o espalhafato que ele fez uma merda de nada foda-se eu mostrava amarelo foda-se há necessidade de fazer aquele espalhafato todo tipo o gajo tocou sim tocou mas não foi assim nada de especial foi um toque a tentar jogar a bola nem foi tipo um pontapé foi um toque e o espalhafato que o gajo fez foda-se aí revelou-se todo para dentro da baliza mas mostrou-lhe amarelo e acho muito bem que é para ver se acabam essas atitudes de merda eu ontem vi o o quem é que foi foi o Salah a ser agarrado pelo pelo Luke Shaw e mesmo sendo agarrado continuou a jogar continuou a correr continuou a correr e não se atirou para o chão continuou a jogada porque nunca se sabe o que é que pode dar até podia soltar-se mesmo sendo agarrado e criar uma jogada de desequilíbrio e ainda a bola para o Holanda atrás Van der Heide Jesus era bem era bem ainda Van der Heide tanto para o avista já viram quantos pontos fizeram na Funtime por acaso ainda não foi lá eu não estive no PC este fim de semana estive muito pouco vim só eu vim só mesmo ao PC por causa do novo design da stream foi a única razão que me trouxe ao PC quase que o Alan fazia agora boa vista vamos ver como é que o Shingolani se adapta a média ofensiva não pensas como se a jogar 4-4-2 não porque vão perder a essência do futebol esse Charles nem foi o Charles foi o Goló Holanda foi o o iraniano aquele público que fizeram que tal está melhor no motor de jogo não se nota só balas nas costas do defesa e essas coisas não se nota muito isso vamos ver ainda não fiz muitos 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 jogos ainda tenho poucos jogos ui que o Van der Heide quase que fazia o 2-0 bora ao Walker estou curioso para ver como é que a equipa se vai habituar ou levar a bala até a área que eu passo para o espaço mas para já está-se a dar bem finalização muito má agora aqui do Shingolani aí está Shingolani bora Paulo Walker ganha ganha bem eles até repor a bola nem sabem repor mas depois o Alante também não sabe chutar caralho Alante o Alante ainda não está muito entrosado eu estou a experimentar o avançado completo ainda tenho que metê-los a treinar para o avançado completo porque eles ainda não estão a treinar pá para formatar o PC tens que ter o Windows para instalar se não tiveres o Windows para instalar não te adianta estar a formatar tens que ter o Windows para instalar senão ele o Windows não se instala milagrosamente precisa de uma fonte para ser instalada se sou a favor do cartão azul no futebol não isso do cartão azul não pode ter que continuar como está cartão amarelo cartão vermelho há certas coisas que têm que ser mudadas no futebol português isso tem é o que tira acho que é o que tira ao prazer de ver futebol português meu foda-se tu ontem tu ontem tu vês tu vês um Liverpool Manchester United de vezes e depois vês um famalicão um famalicão marítimo ou um Boa Vista ou um Rio A Boa Vista e até o próprio Rio Porto Braga e Sporting Benfica tu olhas e ficas epá foda-se puta de Amélias meu ao mínimo toquezinho aqui para o chão a mandar vir com o árbitro tatatã pita ketchup foda-se é inorbente meu futebol português é deprimente meu qualquer merdinha uma coisa muita gente já perguntou ah o Bruno Fernandes da maneira que protesta com os árbitros não tem vida no futebol inglês ele indo para o futebol inglês ele muda completamente a atitude ele muda completamente da atitude muda acham que ele vai reclamar com os árbitros como reclama em Portugal foda-se só as vezes que ele reclama com os árbitros e não vê amarelos é ridículo como é que ele tem tanta abébia como é que ele tem tanta abébia então não muda claro que tem que mudar senão não singra André foda-se estupidez agora que estás a dizer se ele não muda não singra dispacham-no logo tu achas que um clube quer ai que é grande a golo deles e é o meu jogador foda-se ao Jankovic e foi o meu jogador a marcar se ele fizer isso em Inglaterra não singra não singra eu acho que cobram-se neste mercado não sei há rumores do City agora interessado nele não é espera aí vamos saber o que é que vai dar o canto antes de fazer a alteração já repararam eu tenho levar a bola até a área parece que remato menos à baliza levar a bola até a área não entendo remato menos à baliza mais uma do Haaland caralho bem vamos meter Daniel Bragança que está de regresso não ir para o United já que o portanto é o negócio opa acho que o United não dá o que o Sporting quer e depois ainda tens a pressão dos adeptos do United queremos o Rafa em vez do Bruno acho que qualquer qualquer pessoa ela queria o Rafa em vez do Bruno essa bola não entra meu é agora vidosa a bola não entra meu incrível risca corta vou tirar a Vandera Raide vou meter a Angel Torres conta que eu dei no Haaland 15 milhões agora portão 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 única foda aqui para mim é é se os gajos engajam um segundo ataque perigoso e marcam foda-se bora 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 Jonathan vou experimentar outra cena mentalidade positiva foi outra coisa que eu estive a pensar se mudaria para mentalidade positiva nesta tática vai para o Walker o original era a mentalidade positiva mais um mais um passo meu foda-se a minha equipe e os passos para o guarda-redes puta que pariu bora bora para o Walker ui passou Jonathan estava ui que abertura Angel Torres ainda mexe calma Singolani está foda abre foda-se meu a bola não quer entrar meu incrível a bola não quer entrar meu é inacreditável epá não me digas que já vou perder mais pontos meu é que estão a ver a forma como estou a perder pontos não é para a equipa estar a jogar mal é para a equipa não marcar até agora fragança não entra meu incrível a bola não entra a bola não entra bora bora Singolani vidosa oh meu Deus a bola foi o quê foi ao posto foi o que foi onde meu opá foda se vamos empatar é que estes gais não jogaram um balinho de caralho meu não fizeram nada meu olha ai meu Deus eles iam ganhar o jogo com o chouriço do ano meu ainda podem ganhar não é que é um canto para eles e ainda podem ganhar porque é um canto para eles foda-se acabou malta mais um jogo de sentido único opá não vamos ser campeões assim vamos a perder pontos para caralho assim não vamos ser campeões